Se a gente fosse usar HD 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 O Facebook e o YouTube. O IndeB fez um evento na semana passada. Eles tiram do iPad e tinha um próprio aplicativo dele lá. Cara, fantástico, cara. Melhor do que o do Facebook. O Facebook e o YouTube. E aí E aí E aí Obrigado. Obrigado. Desce aqui. Desce. Acho que esse é bem verde. Bem verde. Bem verde. O que é que não está delugou? Não achei? Não está certo. Não está certo. Não está certo. Ele já reapareceu. Já conseguiu? Já conseguiu, já conseguiu. Já conseguiu, sim. Já, eu sou um pouco seguido, não deixou. o horário hoje é 18 bota 18 e 19 e aí 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 o e aí e aí e aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado. 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 Obrigado.